E aí, gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente já tudo muito bem. Estava afim de passear. Estou aqui no centro de Gramado, na Avenida Borja de Medeiros, e eu vou levar vocês para passear comigo. O que tiver pelo caminho eu vou mostrando, dicas legais, restaurantes, lojas, coisas que vocês podem fazer para economizar, o que vier eu estou mostrando para vocês. Olha, está a clima de inverno, estamos no outono, mas convido vocês a fazerem esse passeio comigo. Situando vocês onde eu estou. Estou aqui em frente a Renner. Sim, Gramado tem Renner. Fica aqui em frente à Praça das Etnias, ali fica a Casa do Colono, a Rodoviária, tudo aqui no entorno. Aqui atrás de mim, na outra esquina, é a Rua Torta e a gente vai seguir nosso passeio para o lado de cá. A Renner daqui, gente, tem as opções de inverno, de coisas que talvez não tem na sua cidade, se a sua cidade a característica for calor. Vou mostrar para vocês aí já. Que tem roupas assim, mais grossas para inverno, porque sabe que as pessoas daqui vão usar, e eu acho que estão no Rio Grande do Sul. No sul inteiro, as Renner, as lojas da Renner vão estar vendendo roupas para um frio diferenciado. Olha, a moça deu um piscinho ali, não sei se ela estava falando comigo. Quando eu olhei, ela já tinha virado o rosto. E às vezes a gente encontra seguidor, e eu estava falando, 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 e eu não sei se ela estava falando comigo. Olha, até sobretudo aqui, na Renner, está vendo? Vamos ver se tem um preço. Vou mostrar para vocês. Custa ter essa opção, né? Conto, é um sobretudo na Renner. Vamos ver aqui, não está medo. R$459,00 esse daqui. É, 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 enfim, R$459,00. Depois vocês deixam nos comentários se é caro e se é barato, e sobretudo na Renner, R$459,00. Eu tinha mostrado para vocês em vídeos anteriores, uma loja chamada Black Forest, que vende cucos. Mas aqui também tem outra loja, que é essa aqui, é a Cucos. Ó, também vende cucos importados, aquela pegada bem retrô, que eu adoro, está vendo? Ó, muitos seguidores nossos compram esses cucos. Admiram, assim, o trabalho, o manual deles. Ó, tem aqueles grandãozões, assim, ó. Enfim. Também tem essa loja que fica aqui em frente à casa do Colôno. Muita loja, gente. Centro de Gramado é cheio. Loja, restaurante. Tem muita coisa. Para considerar uma caminhada. Normalmente o turista tem pouco tempo, então não dá para ver. Por isso que eu gosto de sempre trazer esse conteúdo para vocês. Esse restaurante também aqui é muito famoso, o Malbec, ó. Eles têm lição de cordeiro, aves, ó, sopas, fundi. Claro. Mas obrigada. Satisfação. Não dá vontade de não. Se ele entrava, vem se o restaurante por dentro também, fica constado. Não dá vontade de não. Ah, tá ótimo. Obrigada. Olha aqui, tá vendo, gente? Eles têm fundi, ó, espátios, sobremesas, ó. Segura aí o vídeo para vocês verem. É um restaurante muito bom. E fica aqui em frente à rodoviária, gente. É uma caminhada que no centro vocês conseguem fazer uma boa revisão com qualidade, ó. Os cadastros deles não tem restaurante que você vê, ah, não, só vende fundi. Mas tem restaurante que eles vendem outras coisas, porque eles vendem carnes, ó. Eles têm outras coisas. Tem massas, os outros. Então, não só tem fundi. Obrigada, tá? Obrigada, tá? Obrigada. Olha que linda a fachada, gente. Que linda essa fachada. São restaurante de massas. Que fica aqui quase em frente à rodoviária. Eu vou deixar o nome dele aí na telinha. E é muito bonito, ó. Não, fala por favor. Não, espera aí. Ai, eu só falei na foto. Fala assim, tá? Olha só esse fundo dele aqui, como é legal, ó. Agora tá no primeiro tempinho chuvoso, né? Na época do calorão, acho que fica bem legal. Esse espaço agora tá aberto, mas só pra cá ficar lá dentro, que é quentinho, né? Tá aquecido. Faz mais sentido. Outra dica que eu vou deixar pra vocês do Prime Gourmet Club. Ó, eu estou aqui, ali, logo ali em frente, é a rodoviária. E esse restaurante, ó, Divina Galateria, tem cupom no Prime. Vou deixar aqui na telinha pra vocês não perder essa oportunidade. Pedindo dois pratos, vocês ganham um. Então, dica boa, é dica compartilhada. Tem outro restaurante aqui, que é do ladinho desse, do lado Divina. E tem outro restaurante, que fica aqui do ladinho da Divina Galateria, que também tá pelo Prime. Gente, eu falo que eu tenho muitos clientes. São mais de 40 clientes por mês, então eu preciso mostrar pra eles as opções. Aqui na Avenida Borges, pertinho da rodoviária, também tem o lá Divina Fundinho, que está pelo Prime. Olha que restaurante charmoso, gente. Que graça, tá 16 graus. Lareirinha tá lá no meiozinho ali das mesas, pra fazer aquele clima gostoso. Olha que charme. Vou deixar na telinha também a foto do cupom. Vem. Vou deixar na telinha a foto do cupom pra vocês que estão ainda inconsiderados. A galera que já comprou o aplicativo tem essa opção. Mas eu vou estar sempre mostrando pra vocês. Olha que graça. E na frente desse hotel, ó, é o Jardino de Pedra. Jardino de Pietra, na verdade. Falei errado. Jardino de Pietra. Vou escrever na telinha aí pra vocês verem. Bonito, né? Muito bonito. Aliás, as fachadas dos restaurantes aqui, dos hotéis, em gramados, são sempre muito ricas, eu acho. Um charme, né? E eles deixam iluminados, ó, tá aceso, é de dia, agora tá pouco mais de duas, três horas da tarde. E tá iluminado. Muito legal. Outra dica que eu vou dar pra vocês, gramado. Ah, eles vão chegar no almoço. Aqui o almoço, o buffet costuma terminar cedo. Duas e meia, duas horas. São, é realmente o horário normal. Então, se você vai chegar depois desse horário, vocês podem achar restaurantes de pratos individuais, a la carte. Mas aqueles bufês, assim, de bufê livre mesmo, já vai ser um pouco mais complicado achar. Eles abrem, eventualmente, onze e meia ou meio-dia e fecham duas, duas e meia, normalmente. Então, pra vocês não ficarem, ui, pra vocês não ficarem com problemas pra conseguir lugares legais pra fazer refeição. Sempre vai ter restaurante, né, gente? Só os bufês aqui se costumam fechar mais cedo. Só abrem nesse horadazinho do almoço e fecham cedo. Aqui na frente já é a rótula das bandeiras, ó. Eu ainda tô na Bordes e a Bordes vai bem mais pra lá. O pessoal fica achando que só tem Bordes na frente da rua coberta. É danado, a Bordes é bem grande. Dessa, ui, dessa viradinha pra cá. Olha só que lindas casas. Aqui, onde eu tô, ele fica bem próximo, aqui pra frente, né, é bairro Planalto. Então, é... Tem muita residência dessas grandonas. Antigamente, os lotes, as casas, eram imensos. Inclusive, até hoje em dia, vocês conseguem achar, eventualmente, loteamentos em gramado, em camela, de lotes de 500 mais quadrados, né? Agora, antigamente, era muito mais. Tem muitas casas aqui nessas regiões, principalmente nesses bairros de alto padrão, que os terrenos são imensos. Algumas casas são bem grandes, então, ficam super valorizadas, porque é um terreno que facilmente caberia um prédiozinho, né? Aqui os prédios não são altos, são sempre baixos, por conta do plano diretor da cidade, mas... Dá muito mais de gente, muito mais de famílias, muito mais valorizadas do que só a casa, né? Vai caber bem mais gente. Olha o doguinho ali na frente, ó. Tô passando aqui, no sentido... Eu vou parar agora pra almoçar. Eu tô no sentido do lago Joaquina Bia. O lago Joaquina Bia tá logo aqui atrás. A gente tá passando em alguns restaurantes aqui, ó. Ih, o doguinho tá fazendo cara feia pra mim. Vamos embora. Ih, o doguinho tá atrás de mim. Ih! O doguinho tá atrás de mim, meu povo. Vamos embora. Mostrar pra vocês o movimento, como tá, ó. Agora deve ser ali por volta das duas e pouquinho da tarde. Mas esse trecho daqui, eu tô na Avenida Borges, acaba que as pessoas que estão vindo de outros municípios, estão vindo de Canela e vão pra outros municípios pra frente e passam nesse trecho. Então, tem muito movimento de pessoas que não são turistas e estão só de passagem ao trabalho. Olha aqui. Legal, eu achei os preços aqui, ó. 358, essa aqui é masculina, inclusive. 354, 484. Ó, 725 essa mala de couro. 715, essa mochila assim, mochilas estão achando caras. Enfim. Colher de couro também. Nossa. Ah, eu tô passando aqui do ladinho da Ecto, gente. Essa aqui é uma das pizzarias temáticas aqui da região. Dá aquela pegada, assim, de Harry Potter, sabe? E é muito famosa. Eles estão no aplicativo do Prime Gourmet Club. Vocês pedindo duas pizzas, duas pizzas não, né? Dois rodízios, vocês só pagam por um. Gente, só essa economia, eu vou deixar o cupom dela do Prime aqui na telinha. Já vale o aplicativo, porque é cara, essa pizzaria. Mas olha como ela é chamada. Vale vocês conferirem nas redes sociais deles pra vocês verem. Tem várias pizzarias temáticas. Tem a pizzaria Cara de Mal, tem a Ecto. Tem a... Como é que chama? A pizzaria dos Heróis. Tem várias pizzarias temáticas. Cada um com o seu tema, né? E essa aqui tem aquela pegada de Harry Potter. Os adolescentes, os adultos também, curtem. Criança, bem criancinha, mas eu não sei tanto, porque não vai ter tanto o entendimento da temática da pizzaria, mas os adolescentes... Eu já vi aqui épocas de fila na porta em determinado período do ano. Porque ela realmente é bem requisitada. O Lago Joaquina Bia tá logo aqui do lado, ó. E ela fica aqui. Vou deixar essa dica pra vocês, ó. Esse aqui, gente, trocou. Não tem tanto tempo e já fica estourando. Não sei se conseguem ver madeira. Umas mais altas, outras mais baixas. A umidade aqui é muito grande. Então a madeira não aguenta, gente. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui. Já tá tudo manchadinho, tá vendo? De umidade. Se vocês pegarem aqui, vocês tentem. Porque a madeira tá úmida. Olha, visão do lado. Gente, espero que vocês curtem esse tipo de vídeo. Eu gosto de andar com vocês. Eu gosto de mostrar os restaurantes. Mostrar as opções que vocês têm pra economizar pra entrar. Mostrar as opções que vocês têm pra economizar em outros lugares. Opções de restaurante, de loja. Então é um tipo, é um estilo de vídeo que eu curto. Ó. Ali é um outro restaurante lá, Braise. Com vista legal do lado, né? Muito bacana. Ó. Esse aqui é um hotel também da Rede Lagueto, tá, gente? Eu acho que é... Deixa eu botar na telinha. Eu tô na dúvida. A placa tá bem alegre. É Lagueto alegre. Mas é linda a fachada do hotel. Tem uma jardineirazinha ali, assim, sabe? Que é bonito, né? Eu acho que o café é lá em cima, naquela parte de vidro. Eu tô vendo as mesas daqui. Que visão legal. Você tomar café agora, olhando pro Lago Joaquim e a Bia. Ó. Que difícil. Nossa. Eu acho muito legal isso. Ó. O pessoal vem aqui pra fazer foto. Fazer piquenique. Tem uma parte de grama ali. Como se fosse um bosquezinho. Fica muito legal pra fazer... Pra fazer piquenique. Traz aquele paninho. A cestinha. Ou um provisa mesmo, sabe? A ideia é vocês viverem esses momentos. A ideia é vocês viverem esses momentos, assim, diferentes, sabe? Ficando a memória. A memória dos filhos. Eu tenho tantos momentos, assim, com o meu filho. Que ele lembra. Que a gente lembra. Nossa, como foi legal. Aquele lugar que a gente parou pra fazer isso. Que a gente parou numa padariazinha e comprou um salgado. Alguma coisa. Sentou. Tomou alguma coisa. E curtiu todo momento com a família. Nossa, é muito legal. E eles são feitos de memórias, gente. Memórias. E a gente é que cria cada uma delas. Tem memórias? Tem coisas que acontecem de forma aleatória? Tem. Mas muitas delas a gente também precisa dar aquele empurrãozinho na vida. Pra estar nos lugares sérios. Com quem a gente gosta. Fazer coisas legais. Nossa, tudo de bom. Gente, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa seu like. Se inscreve no nosso canal. Se vocês tiverem dúvidas sobre o Prime, tem na descrição do vídeo o nosso contato. Passa nos lugares. Falo pra vocês. Porque a comunidade é sempre bom. E dica boa, dica compartilhada. Um grande beijo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho